Camisa linda, né mano? Tá maluco ainda mais comigo, fica mais linda ainda Eu vou rodar o meu cu Bora que eu tô com fome! Bora que eu tô com fome! Bora! Hoje vai ser o maior desafio de frango frito Nossa, mas tem hambúrguer, porra! Fala, galera! Bem-vindos ao Kombucha Eats! Meu nome é Ricardo Kombucha! Hambúrguer de frango frito! Nada a ver, velho! Que porra é essa? Vamos jogar uma campi sem build hoje? E hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês Galera, estou no lugar conhecido meu, estou no frango no pote Esse lugar que fez 10 anos e agora tem essas delícias aqui, essas frituras Frango frito que eu já comi aqui no canal e tem muito mais coisas agora Tem 5kg de comida, não sei quantas calorias, também não me importa Eu sei que eu vou comer à vontade aqui até não aguentar mais Frango no pote começou aqui em Brasília, mas agora tá com mais de 60 lojas espalhadas pelo país Frango no pote? Acho que eu nunca, eu já comi frango no pote, acho que eu nunca vi no shopping não, mano Segue lá no Instagram! Burukutukufu! Burukutukufu! Corbucci Eats Rose Nossa, tirinha é muito bom Nossa, o jeito que eles empanam parece ser diferente, tá ligado? Mano, tá bonito. Sincera. Tem sete sanduíches, mais um que não tem pão e um é. Tá muito bonito isso, velho. Nossa. Parece que tá muito bom, viado. Parece que tá muito bom, velho. Quando eu amarro no frango do pote, ele não deixa engordurado. Ele é bem sequinho. É bem crocante. Caralho, que vontade agora. Que vontade de dar o cu, mano. Meu Deus. Comeria um baldão agora de frango, na moral. Doze tiras dessa aqui. Doze? Nossa, eu não consigo comer todas, não, filha. Tá porra, filha. Isso é uma coxa de avestruz, caralho. Mas sempre é mais saborosa, pô. Só que é chatão de comer. Eu não consigo comer coxa igual gente normal, tá ligado? Eu literalmente como coxa, deixando a parte de cima e a de baixo. Eu só como meio. E esses aqui são da linha super barata. É 9,90. Ah, eu comei vários sanduíches aí, velho. Que porra é essa, mano? Maionese zona top. Maionese top? Eu queria... Nossa, eu amo maionese, velho. Acho que eu prefiro maionese e ketchup, mano. Mil vezes. Meu tiozão. Como é que eu sou o cara comer isso tudo e eu... Isso tanto e eu que tenho essa barrigona? Que porra é essa? Isso aqui tem meio quilo. São dois filazões de frango. Cara, é como se o pão fosse... É o frango, tá ligado? Aí tem bacon, queijo e maionese. Mano, eu tô ficando com fome pra porra, velho. Tô ficando com muita fome, velho. Isso parece que tá muito bom, mano. Feidei. Imagina a caganeira, né? Imagina os tronçolhos que tu caga, velho. Tem que ter aqueles vasos que tritura, tá ligado? Ele não vai conseguir comer isso tudo não, velho. Não tem como não, velho. É demais, até pra ele. Ainda tem seis sanduíches, velho. Dois baldão e o baldo das desfilé. Ele tá com água dessa vez, não. Tá com refrigerante ali, ó. Tem cookie também, mano. Tem cookie. Ele vai comer um babaquil. Bora com o tucufu! Ele faz igual eu, tá ligado? Eu como só besteira. Mas aí, em relação... Esse sim, tem onion rings. Caralho, ele tá muito bem feitinho. Chega espichou no dedo dele, mano. O cara deve estar muito gostoso, velho. Que porra é essa, mano? Rosé? Ah, eu gosto é de maionese temperada, viado. Muito melhor. Tem um rap e um bagulho mexicano. Como é que fala? Um taco aí ainda, velho. Que porra é essa, mano? Nossa, mas bonito é, hein, velho. Ele não vai conseguir não, viado. Ele não vai conseguir não, hein? Não tem como não. Nossa, eu amo salada, velho. Assim, eu amo salada. Eu não sou muito chegado da onion rings. Vocês curtem? Eu amo KFC popar essas paradas de frango. Essa aí tá do caralho. Nossa, eu também gosto. Se eu achar num shopping um frango no pote desse aí, eu vou pegar, mano. Você queria comer metade disso. Duvido. Duvido. Popar é muito barato, né? Eu comia muito popar quando tinha. Aqui não tem mais. Caralho, esse parece que tá turbinado. Com uma maionese boa e uma salada gostosa, hein, filho? Nossa, esse tá absurdo, velho. Caralho, esse tá dando vontade de comer, mano. Nossa, deu água na boca, velho. Caralho, esse deu água na boca, esse último sanduíche. Trabalho sanduíches. Falta agora um wrap. É, a sobrecoce. E ele disse que é muito barato esses lanches aí. Cada sanduíche é R$9,90, tá ligado? Sobrecoce e a batata. Buraco tô com fome. Uma parmedianinha de frango. Big chilling, guys. Big chilling. Porque, pô... Ué. Por quê? Porra é essa? Um suco. Ah, tá de sacanagem. Ah, não. Tu tá zoando que tu me deu o suco e pegou Coca Zero pra tu. Obrigado, amorzinho. Eu sou sua princesa. Não, mas... Pera aí, guys. Vou dar uma bocanhada aqui pra acompanhar o Corbucha. Muito bom, guys. Muito bom. Wrapzão. Molho barbecue, saladinha e frango frito. Pô, combina. Tá maluco. Ele vai poder comer tudo, mano. Vamos lá. Agora eu vou terminar a sobrecoxa e as coxas e as tiras. Mais duas. Mano. Ele vai conseguir, velho. Tinto. Vamos, galera. Falta a batata. E o cookie. A batata ele não consegue. A batata, digamos que não está muito alta, por algum motivo. Mas... Ele não vai conseguir a batata. A batata ele não consegue não, viado. Tudo não. A batata pesava mais de meio quilo. Cinco quilos total. Quatro quilos e meio. Vontade de comer batata já não é tão grande. Mas eu quero comer isso aqui. É um para mim ou para a Ivna? Ou seja, para mim. A Ivna quer um. Não sei. Tem que pensar em respeito. Esse é o cookie do frango no pote. Ele é macio. Sabe aquele cookie? Que você pega e morde? Muito bom. É isso, galera. 38 minutos e 4 segundos. Deixei o cookie da Ivna. E o restinho da batata. Aí, não conseguiu. Tá fraco, ele. Nossa, o cocô dele deve ser muito chave, mano. Eu acho que ele tem uma hemorróida do caralho, velho. Deve ser todo dourado o que dele para cagar essas porras, velho. E sempre que apareceu alguma coisa nova por lá, vai estar no aplicativo. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. E se você não gostar de não, se inscreve aí. Deixa o joinha. Segue lá no Instagram. E valeu. E buraco, tucufu. E quatro gritando seu nome. Não goza não me apeitando a vilone.